O Ministério do Saúde reconhece o atendimento para o caso Dengue. Tarde. Diretora-Geral de Prestação do Serviço do Saúde, Ministério do Saúde, Odete da Silva Viega Satolia Hirakne, que participa em acordo com o Ministério do Saúde, com o WHO e a Longa Luz em Lima sexta semana. Odete da Silva Viega Satolia Hirakne, o Ministério do Saúde esforço a fazer a turismo de Dengue e a Timor-Leste. Nós reconhecemos os atrasos do mundo, mas o atraso significa que o Ministério do Saúde é o serviço. O Ministério do Saúde é o serviço, mas não é a minha responsabilidade. Lá significa que a gente tem o serviço. E o papel importante é ter, onde nós fazemos a informação. A gente tem mais de 2.400 casos de Dengue, matem-to-o-rin-loro, Itaíra 32, e recuperamos quase metade. Isso começa a recuperar. O Ministério do Saúde significa que o serviço é o serviço. Mas a gente precisa, 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 a gente precisa reforçar o mecanismo de coordenação. O Ministério Estatal, o Ministério de Obras Públicas, o Ministério da Educação, o Ministério do Saúde, a igreja e a sociedade civil. O Ministério do Saúde é o serviço. O Ministério do Saúde, o Ministério do Saúde, a gente precisa, 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 a gente precisa Obrigado.